Qual é o grande macete? É sua paciência pro cara chegar lá. Agora, o cara tem que ter, além de paciência, tem que ter um conjunto, né? O cara tem que acordar de manhã com a disposição de estar num trabalho que ele ama. Só que qual é o maior problema do pessoal, Rashid? A galera desorganiza financeiramente e as maiores merdas que dão na vida é por falta de organização financeira. Eu sempre passei uma merda do caralho na PM que eu tava. Mas, mano, ó, na PM eu trabalhava de manhã, eu ia pra faculdade de manhã, aí eu tinha que fazer a segurança com o Kitta, que tá aqui, que ele era chefe da segurança lá, pra perguntar na faculdade. Eu já era formado em administração, tinha que fazer direito. Eu ia pro táctico do pai à tarde, renda extra. E eu fazia duas seguranças. Uma que eu recolhei dinheiro dos ônibus, tendo uma grana boa de Santa Luzia, e a outra que era do que eu perguntava na faculdade. Mas eu tinha que ter as rendas vezes pra poder pagar curso e tal. E ainda assim eu era organizado financeiramente. O que que acontecia? Quando os PMs vieram aqui, eu consigo vibrar da época da PM. Então eu sei que a PM é legal quando você consegue enxergar a PM, você consegue acordar de manhã, e a vida financeira não é, porra, um tumulto. Mano, o próprio depende, eu não sei se mudou agora. Mas os caras trabalham um dia, a folga 3 não faz nada nos 3 dias, tem cara que fica hiper endividado. Aqueles empréstimos em contra-cheque. Mano, quando você inverte aquilo, em vez de você pegar empréstimos em contra-cheque, bota pra render o dinheiro, mano, você não tem noção. Então o que que eu faço? Eu acordo aí, vai ser 5h51. Eu vou começar da segunda-feira, são duas semanas. Eu provo que o cara é servidor público, e que o cara aprende a controlar o dinheiro. Se ele estiver hiper endividado, dá 18 meses, mano. Eu fiz isso com lustosa. Você desendivida. E você começa a juntar dinheiro. Mano, tudo na vida fica mais gostoso. Seu trabalho da polícia fica mais gostoso. Você dando aula fica mais gostoso. Porque você tem uma sensação de que o retorno tá maior. E tudo na vida tem que ser a longo prazo. Pô, se o dinheiro é a longo prazo, por que que o lazarento quer passar num concurso público rápido? Me dá uma experiência aqui. Quando você trabalhava na iniciativa privada, você ganhava quanto? Comecei com 580, eu acho que meu último salário foi uns 3 mil reais. 3 mil reais? Quanto que você começou no serviço público? 2017. Ah, não. Ganhando? Ah, ganhando 8.900. Quanto que ganha um cara mais antigo, depende do que vocês hoje. Ah, deve estar uns 12, 13 mil. Acho que mais um pouquinho. Eu não sei. É uns 3 mil. É por aí. Tá, vamos fazer referência aqui. Quanto que ganha um cara com a qualificação do DPEM nível médio na iniciativa privada hoje? 1.500, 2 mil reais. Quanto tempo o cara demora sem qualificação pra ganhar os 12? Na iniciativa privada? Pode ser que não ganhe, não é? Nunca ganhe. Pode ser que o engenheiro não ganhe. Sim, a maioria dos engenheiros tá rodando de Uber, estudando pra concurso. Tá. Então, olha só. O melhor investimento que o cara pode fazer é passar esse tempo de dedicação. Quanto tempo você demorou pra passar, efetivamente, num concurso que você queria? No que eu tomei posse foram 3 anos. Tá. 3 anos. Uma faculdade é quanto tempo? É hoje um tecnólogo... Não, faculdade normal. 4 anos. Mínimo 4 anos. O cara sai da faculdade e ganha quanto? Desempregado. Se conseguir trabalhar. Tá. E o cara fica 3, 4 anos e ele já entra com os 12 pau. Hoje, seja sincero, o cara começando do zero hoje. Vou perguntar pra vocês dois. Quanto tempo o cara demora pra estourar num concurso de Polícia Federal, Rodoviária Federal, APCDF ou DEPEN, que são os grandes, é pra aposentar. Então, vamos lá. Isso aí varia muito de pessoa pra pessoa, né? Eu era uma roda de pedra. Eu acho que a média é essa aí. Entre 3 anos, 4 anos, no máximo. Uma pessoa mais desenvolvida. E também depende da safra de concurso, né? Porque eu posso estar pronto em 2 anos e em 2 anos surgir concurso, o concurso da PF foi em 2014 e o outro em 2018. Talvez alguém em 2016 estava muito pronto, em 2018 não estava pronto. Ele desistiu, ele parou de estudar durante o período. Então, tudo depende disso. Só pegar o exemplo, cara. Você acabou de falar do cara do aeroporto. Foi um ano. Um ano. Você conheceu o cara final de... Estartou lá a ideia no cara final de 13 e final de 14. O projeto estava aprovado na PF. Em 2, 3 anos, eu acho que é uma curva do aprendizado boa. É. Mas a gente fala, cara. Hoje, se o cara for muito comprometido... Tem uma coisa que eu falo com os meninos da mentoria é... Se você estiver muito comprometido realmente em mudar a tua vida, cara, em 12 meses você já começa a ficar competitivo. O que é competitivo? Já começa a ir pra um curso pra tentar brigar. Ah, mano. Por que que não só começa a estudar? Tipo assim, fórmula mágica. Mano, não tem fórmula mágica. Tipo, tem que começar a estudar. E se quando vai passar? Mano, quando? Tem quanto tempo você está no DPI? Tenho... Vou fazer 6 anos. Caralho, 6 anos. Quanto tempo você está no DPI? 8. 8 anos? Ah, o tempo... Os 8 anos não passam no mesmo jeito? Porra. E tem cara que não passou lá. Tem colega nosso que não passou lá e parou de estudar e está voltando agora. É, eu estou 8 anos no DPI e fiquei 4 anos estudando. São 12 anos a história. Esses 12 anos teriam passado. E olha como que a vida nossa melhorou pra caralho, né, cara? Tem colega que passou na PF 2012, aquele que ficou 1 ano suspensa. Aí desistiu, porque ele reprovou numa das fases, eu não me lembro qual foi. Desistiu, ficou decepcionado. Eu passei, comecei a estudar depois dele. Passei no PF, passei no DPI, passei em outros concursos. E depois, e até hoje ele não passou em concursos. Porque estuda, esquenta e esfria, esquenta e esfria, esquenta e esfria. Não consegue manter uma rotina e entender que é um processo a longo prazo. Mano, eu tenho uma metáfora que é legal. O Javé que usou, né? Meu sócio é financeiro. É meu sócio desde sempre. Ele não é de concurso. Ele foi diretor da Facinta. Ele é executivo de carreira. A gente se conheceu lá atrás. Ele estava bem mal financeiramente na época também. Bom, o garoto tem uma história muito legal. Você conhece o Javé? Não. Muito bacana ele. É, fica nos bastidores, né? Mas já ouvi falar. É, muito bacana. E a gente comentando, ele acompanha a nossa saga de concurso desde perto, né? Ele nunca fez consultor, ele vive isso. Porque ele fica nos bastidores, né? Eu sou a cara da empresa. E ele contando uma metáfora. Ele falou, cara, essa maniqueira aí que fica reclamando, que ele acompanha esse negócio na internet, né? Ele gosta. Ele não tem rede social, mas ele acompanha. Eu falei, porra, a galera quer passar muito rápido. Tá parecendo, tipo, um cara igual eu, que não é muito bonito, careca. E não tem esse negócio aí que você chama de shape muito legal. Querer sair na noite a mais gostosa dar pra você. É merda que vem. Aquilo ali vai enfiar o dedo no seu rabo. Vai acontecer alguma coisa diferente. A mulher vai te assaltar. Não é possível que caia no teu colo assim. Mano, tem que ter um trabalho. Se você é feio, é muito maneiro, mano. Se você é feio, tem que ter um trabalho de convencimento longo até você provar a tua competência. Mano, a gente não nasceu no Iminuita. A gente não tem, ó... O menino do F1 que não quer que fale o nome dele. Deixa resolver. Mano, o moleque veio aqui... Você sabe o que é F1, né? Não. Tá. O que é F1? Você sabe? Não. Tá, então digita aí F1. Olha da onde o moleque veio. Digita aí. F1. Marinha. Digita aí. E aí a molequeira já acompanha com a gente. Vamos com ele, né? É. É bom? Coloca aí. Escola de formação de oficiais da Marinha Mercante. Beleza. Olha o nível. Imputeceu lá com o militarismo. Bicou. O pai dele é outra patente da Marinha. É... Capitão de coveta. Mandou o moleque pra cá. O moleque veio pra cá. Olhou pra mim. Eu falei. Tá, cara. Como é que tá seu nível? Fez um simulado. Eu falei. Ele falou. O que você tem dificuldade? Eu perguntei pra ele. Ele chegou quando a gente tava aberto. Pô, no último concurso agora é 2018. Eu falei. Ele falou. Ah, eu tenho dificuldade em penal, processo, leis, administrativos. Eu falei. Tá de sacanagem. E estatística? Ele falou. Não, essa estatística é muito básica, cara. E o cara, e essa informática? Não, isso aí a gente pega. Pô, tá de sacanagem. Falei. E o raciocínio lógico, matemático? Ele falou. Ah, mano, tá de sacanagem? A PRF é pra criança de 10 anos. Esse aqui é coisa de psicotécnica. Tá de sacanagem? Se vê em São Paulo. E ele debochando das maneiras. E o português? Ele falou. Não, português é um gabarito. Moleque, da ideia é fome. Adaptou ou não adaptou fácil os direitos? Sim. Adaptou. Ah, mano, aonde jogaram, moleque? O moleque foi pra cabeça do cachorro. Me ligou desesperado e falou. Mano, a parada é a seguinte. Eu tô estudando pra Receita. Há um tempão, ele tava estudando pra Receita. Apareceu o concurso de polícia. Ele falou o quê? O pai dele achou uma boa opção. Fez a agenda da polícia. Passou. Tinha vocação pro negócio? Não. Não. Foi lá pra cara do caralho. Ele me falando. Cara, saiu. Aí ele largou. Olha só. Saiu a autorização da Receita. Ah, o trancou dele. Ele falou. Mano do céu, eu tô estudando pra Receita. Eu tô olhando pra Polícia. Aí ele falou. Pô, tio, o que eu faço? Que eu não consigo. Aqui na minha equipe só tem oito. E tá todo mundo me botando pra rua todo dia. E eu não tenho folga. Eu falei. Mano. Bem-vindo a ser o novinho da Polícia Federal. Ele falou. Vou largar essa porra. Eu falei. Mano, larga. Ele falou. Pô, os outros pra me crucificar. Eu falei. Mano, ninguém tem nada ali com a tua vida. Ele falou. Você não fala meu nome. Eu não tenho que passar na Receita. Não. Eu falei. Não, não vou falar não. Pô. Tem uma história comigo aqui. Curta, mas tem. O que o moleque fez? Pediu exoneração. Largou tudo. O pai dele me ligou. Eu falei. Ah, mano. Dá. Eu falei. Pô, teu filho vai ser auditor da Receita. O moleque quer andar de terno e gravata. Ele quer autuar as empresas. Às vezes ele não gosta de arma, porra. Ele saiu do efeiro. O moleque foi pra lá. Botou a mão num fuzil. Tá puto. O que ele quer? Ele quer ficar de terno e gravata. Então tem que respeitar. Agora, tem que ter. Ser sincero pra mim. Ou não tem que ter culhão pra fazer o negócio dele? Tem. Tem que ter. Pra largar 14 mil hoje, o cara tem que ter muito culhão. Mas o cara tem culhão, mas ele confia nele. Essa que é a parte importante do negócio.